Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Acompanhamos, obviamente, a preocupação de todos de reduzir o custo da energia e os encargos postados com a energia. É por isso que este ano se conseguiu que tivéssemos o menor aumento de sempre, desde que o mercado foi liberalizado no preço de eletricidade para todas as famílias. Foi por isso que aqui, todos em conjunto, construímos as soluções que permitiram alargar a tarifa social da eletricidade, que abrangia pouco mais de 60 mil famílias, para abranger já 800 mil famílias. É por isso também que este ano já houve uma redução do preço de gás para a indústria. É por isso que temos estado a apoiar a instalação de novas tecnologias que produzem energia limpa e segura, sem qualquer tipo de subsidiação. A central solar de Alcotim foi o primeiro exemplo e temos que alargar estes exemplos. E conforme os contratos forem sendo concluídos, pela sua própria esgotamento do tempo, temos as condições para eles poderem ser renegociados. E, obviamente, renegociados tendo em conta aquela que é a nova realidade. E é por termos bem presente aquilo que é a situação desproporcionada da distribuição dos encargos e das responsabilidades no quadro da energia, que nós temos mantido a contribuição extraordinária do setor energético, que havia o compromisso do Governo anterior de eliminar, e que nós mantivemos, não obstante, a conflitualidade judicial que temos sido objeto por parte das empresas, e em particular da EDP, que anteriormente tinha uma posição dócil e que passou a ter uma posição hostil desde que o Governo mudou. Isto significa que nós devemos prosseguir esta trajetória e estamos, naturalmente, disponíveis para considerar todas as soluções que no respeito... Peço-lhe para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Vou já terminar, Sr. Presidente, que no respeito do quadro legal, permitam, efetivamente, continuar a reduzir significativamente os encargos que têm de ser reduzidos para as famílias, para as empresas e para o Estado, com a produção, a distribuição e a da energia. Muito obrigado. Muito obrigado.